É, Bars, eu acho que as coisas ficaram feias pro seu lado. Opa, e aí, beleza? Como cês tão? Cês tão bem? Eu sou o Tio San e pra quem não me conhece, eu sou ex-amigo do Bars. Até porque ele já dormiu aqui em casa, já viajou comigo, enfim. Porém, faz um tempo em que eu cortei contato com o mesmo, parei de seguir nas redes sociais e de vez ou nunca eu falava com o mesmo. Eu quero deixar claro que eu não queria fazer esse vídeo, porque de novo se trata de alguém que eu conheço, onde a história ela é até que parecida com a do Z, e estar no meio disso acontecendo de novo é um caos pra mim. E vai por mim, eu não desejo pra ninguém tu viver duas vezes a mesma coisa, porque é muito triste e decepcionante tu ver isso acontecendo de perto com alguém que você conhece, e dessa vez tá acontecendo comigo pela segunda vez. Na moral, às vezes eu penso que eu me envolvi com as pessoas erradas, puta que pariu. As pessoas só sabem ficar cobrando, ao ponto até de me xingar, então vamos lá. Bem, eu acho que nessa altura do campeonato vocês devem saber da merda em que o Bars está envolvido, até porque criadores como a J-Melo, Xarope com X, Tio Jim e Utopia já falaram das coisas, e também das prints vergonhosas que saíram. Então se vocês quiserem entender tudo, vão assistir o vídeo do pessoal, porque eu não vou explicar detalhe por detalhe não, eu tô aqui só pra mostrar de verdade a minha indignação com todo esse caso. Mas ainda assim eu sei que tem gente que não tá entendendo nada, e só pra vocês ficarem meio que entendidos, saiu o exposed do Bars, onde são prints do próprio Bars falando umas coisas que só de ler os meus olhos eles sangraram, porque além de ser vergonhoso toda aquela conversa, aquelas conversas eram com garotas menores de idade, o que já agrava muito toda a situação, e que vamos ser sinceros aqui, a conversa parecia de um velho virgem tentando alguma coisa. Bom, eu esperei o Bars pronunciar a respeito, e olha só, o próprio Bars recentemente já veio a público se explicar e dar o ponto dele, tanto no Twitter com o texto, e também no YouTube com o vídeo. E vamos ser sinceros, é basicamente um ctrl-c, ctrl-v do que ele postou lá no Twitter, que pra mim aquele texto dele se justificando, pra mim foi uma completa merda, assim como eu achei também o vídeo. Sério, eu achei aquele vídeo muito ruim, e aquele pedido de desculpas, aqueles argumentos, eu achei uma merda, achei uma bosta. Só que vamos lá. De novo, não queria tá fazendo vídeo sobre isso, até porque depois do vídeo do meu desabafo, explicação diante a tudo que eu já fiz de errado, finalmente eu tava tendo um minuto de paz, finalmente, cara, finalmente, um, um minutinho de paz eu tive. Mas é a internet, né pai? Tem os retardados no Twitter, que flodam um milhão de marcação de qualquer coisa, e fica impossível. O pessoal começa a cobrar, falando, vai Tio Sam, fala ou você tá passando pano, e é aqui que eu vou ser bem sincero com vocês. Independentemente do que eu falar, se vocês gostarem ou não, eu não tô me importando nem um pouco, porque é a minha opinião. As prints que saíram são vergonhosas, e de verdade me deu vontade de pular no rio. Sem contexto já tava ruim a situação, aqueles prints eram vergonhosos, só que daí surgiu os prints com contexto, e na minha visão, conseguiu piorar ainda mais. O Bars usou, de justificativa, a ironia, e o sarcasmo. E tá Bars, realmente, você é um cara que mandava uns papos sarcásticos com seus amigos, só que você não concorda que se nem o pessoal, que era o seu amigo, que no caso eu também me incluo, não entendi as vezes, me responde uma única coisa. Mas por que caralhos você vai usar a mesma maneira de conversar que não funciona com seus amigos, pra conversar com outras pessoas que não te conhecem? E ainda muito pior, você vai conversar com pessoas de 12, 13 e 14 anos, porra. Tá, beleza, tu pode falar, ui, mas era ironia, e essa desculpa não colou comigo, e me deu muita agonia em escutar aquilo. E se por caralhos da vida, as garotas mandassem as fotos? E essa ironia? Será que ia? Ou tu iria estar cometendo o mesmo crime, assim como foi o caso do Zee? De verdade, esse papo que o Bars tentou passar, foi bem difícil de acreditar, e eu não acredito. Eu acho que sim, teve a intenção de conseguir alguma coisa. Mas de novo, tentem entender, é o que eu acho foi a visão que eu tive. Não tô afirmando que isso é uma verdade absoluta, é a minha opinião. E eu sou um canal de opinião, então eu tô passando a minha opinião. A única coisa que eu realmente quero acreditar, é que o Bars não seja um Pedro. Tô falando Pedro, porque não posso falar a palavra com P. O Bars, ele pode sim ser um desesperado por atenção, e desesperado por meninas chegando ao ponto de atacar qualquer uma, e ser um carente do caralho. Só que Pedro, eu realmente quero acreditar muito que ele não seja. Só que de verdade, galera, eu vou ser bem sincero assim como eu fui no Twitter. Com o contexto, as prontas ficaram bem piores do que sem, e realmente me deu muito nojo de ler aquilo. Até porque claramente a garota tá desconfortável com algumas conversas, só que entendo uma coisa de uma vez por todas. Vocês querem que eu faça o quê? Que eu fale que Pedro é errado? Ok, tudo bem, eu já tive vínculo de amizade com ele, porém eu cortei, e nesse momento eu quero que se foda e que isso se resolva logo. As pessoas estão associando de novo eu com quem eu já chamei de amigo. E eu não tenho absolutamente nada a ver. Tudo dito pelo Bars, todas as prentes, a justificativa dele, eu achei uma bosta, e eu não quero ser atrelado a isso. E como eu disse, eu quero que isso seja resolvido imediatamente e mais rápido possível. Seja, sei lá, indo pra justiça, do que ao invés de ficar só com vídeos no YouTube, porque só vídeos no YouTube não vai adiantar de merda nenhuma. De verdade, eu não tô nem aí pra Exposed, eu quero é mais que se foda, e sim, eu fico pensando muito no lado das garotas, porque sempre acabam esquecendo esse lado da vítima, de perguntar ao menos se tá tudo bem com elas, até porque ainda assim, elas são vítimas. Aconteceu coisas que elas não gostaram, e que pode gerar algum tipo de malefício, sei lá, será que as garotas estão bem? Meus olhos eles doeram de verdade em ver que algumas pessoas estavam falando. Ai, mas a garota deu bola, ela deu brecha, só que botem na cabeça de vocês uma única coisa de uma vez por todas. Foda-se se ela tava ao fim ou não, ou foda-se se ela deu brecha ou não, foda-se se ela tava de boa com papo ou não, ela é uma de menor, e o mínimo que nós como criadores de conteúdo, ou como ser humano, o mínimo que a gente deve ter é responsabilidade. Independentemente se a gente é criador, se a gente é influenciador, ou a porra que for, foda-se, a gente tem que ter responsabilidade, ainda mais envolvendo a porra de um trabalho. O Bars largou o trabalho pra depender do YouTube, e faz uma merda dessa. Porra, era só não fazer merda. É tão difícil perguntar a porra da idade, e não sair por aí atacando todas, pedindo foto pra quem ele nem sabe a porra da idade. E agora ele pode falar, ai, mas agora estão aí me atacando sem acreditar no meu lado, e não sei o que, e não sei o que lá. Era só não ter feito merda tão grande como essa, tendo em mente que é errado fazer essas coisas com menores de idade. Na real, até com maiores, ficar meio que induzindo, e fazendo as pessoas mandar foto, mesmo com elas não tão confortáveis, isso daí é errado com qualquer idade. Enfim, era só não ter feito isso, e os problemas eles estavam resolvidos, as pessoas, elas não iriam estar falando sobre isso, e ninguém estaria atacando ou julgando tais atos. Pedir nude pra uma garota de 12, 13, 14 anos, e depois falar que é ironia e sarcasmo, é o meu ovo. Esse argumento eu não vou aceitar. E de novo eu pergunto, e se a garota mandasse? E aí, o que mais ia acontecer? Não tem essa porra de ironia e sarcasmo não, velho. Bate no peito e fala, eu fiz a merda, me desculpa, e a oportunidade que eu tive, eu acabei jogando no lixo. Eu acho que é isso, eu tô cagando pra explicar a situação, porque já tem muitos vídeos explicando, e eu acho que ainda vai sair muitos outros vídeos explicando, até porque, se eu quisesse explicar alguma coisa, e no fim da minha opinião, é óbvio que eu ia falar, tá, mas o Bars tá errado. Só que eu tô aqui pra mostrar a minha indignação, diante a todo o corrido, essa merda toda tá errado, ninguém tá preocupado realmente com as vítimas, o pessoal quer acabar com a reputação do Bars, só que, eu até entendo, porque, eu achei muito zoado tudo que o Bars fez, eu achei zoadas as respostas, e de novo, eu quero muito acreditar que um ex-amigo, ele não é Pedro, e apenas um desesperado do caralho. O Bars tá errado.